Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeos é um rápido rapaziada, daquele jeito Galera, no vídeo passado, tirei o filtro do ar da minha CB300F e eu falei pra vocês que no próximo vídeo Eu ia trazer ela na pista pra ver como ela se comporta sem o filtro de ar na pista Se melhora o desempenho, se a moto fica mais forte E aí Jamile, tô tirando aqui o filtro da moto, fazendo essas coisas que o pessoal fala que quebra a moto, escolheu a moto, perde a garantia, o que tu acha? Eu posso falar o que eu acho? Não posso falar, que eu vou ser cancelada Não, gente, o barulho ficou bonito, né? Mas não pode estar andando assim, Leandro, tem que botar o filtro, senão a sujeira aqui do meio da rua vai direto pra ele, ó Ainda mais aqui onde a gente mora, né? Não, aqui é filtro de dois dias, dois, três dias com a moto, andando com a moto, né? Olha como é que tá, ela tá suja Imagina assim, a poeira entra toda, né? Olha a moto, olha como ela tá suja, isso tudo aqui é lama, porque esses dias tava chovendo, hoje tá fazendo sol Mas esses dias choveu, e a moto tá desse jeito aqui, ó, nesse estado, ó E também porque quando tu tira essa capinha aqui, fica um buraco grande embaixo do banco Eu acho que por isso entra mais sujeira, sabia? Fica Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu gravei tirando o filtro dela Deixa eu ligar pra mostrar pra vocês como ficou o som dela sem o filtro, pra quem não assistiu o outro vídeo É porque tá no álcool, viu galera, ó Ela não foi ligada hoje ainda, eu não saí nela, eu saí na XJ mais cedo Aí ela tá fria Segurou? Ó, de segunda pegou Ó, vou mostrar pra vocês aqui o barulho, ó Tá um barulho estranho, né, Jamila? É porque tá fria a moto, Jamila É porque tá fria Essa forra não tem galopinha Tá sentindo o cheiro de alto Ó, o cheiro de alto O pessoal gosta O pessoal gosta da moto com esse barulho É, gosta, né, mas tá vendo aí, ó A moto já tá dando defeito Sem o filtro Não, não é defeito, Jamila É porque eu coloquei álcool nela Ela tá no álcool e tá fria Tem que esquentar Ah, já esquentou Agora eu vou ligar de novo Vou ligar de novo agora Pois liga Vai ver, vai pegar Vai ver Esquentou, vai pegar Mas por que que tá falhando um pouquinho? Não sei, é porque tá fria Aperta Aí, bateu, pegou Do jeito que a vizinha você gosta É assim que tem que ser Quer mostrar barulho? E a CV continua sem placa, sem traseira Eu não sei o que é pior Ela tá sem placa Ou ela tá sem traseira Porque fica sem as setas, né Aí ninguém sabe pra onde é que eu vou dobrar O pessoal vem atrás Eu tenho que ficar apontando pro lado Leandro, na UBR Desse jeito assim, ó Eu tomei um sujo A gente tava aqui na moto, Leandro E eu pensava que era a minha perna Alguma coisa Mas era pra avisar Tava apontando pra avisar Que eu ia dobrar Foi isso Tem que botar a traseira de volta, Leandro Lógico que eu vou colocar, Jamila Lógico Mas é logo, meu filho Faltou três dias Três é, hoje é sexta Sábado, domingo, segunda, terça Quatro dias Mas por que que tu demorou tanto? Se tu pegou a moto já tem quase uma semana Porque eu tô esperando a placa Já paguei as taxas Paguei tudo E tô esperando a placa Tava demorado, né? Lá no Detran A gente vai fazer Tá O Detran da Bezerra Tá demorado pra fazer tudo lá Tem que agendar pra duas semanas depois A moto eu tô com mais de uma semana com ela E não consegui emplacar ainda Não consegui pegar a placa E deixa eu falar pra vocês O que eu descobri Eu posso ser preso por andar com a moto desse jeito, Jamila Acredita? Cadeia? Cadeia Cadeia, cadeia, cadeia Meu Deus Mas a gente deixa eu dar um recado pra vocês Pra quem não sabe Lá no meu Instagram Tá rolando a ação Dessa Titan 160 2023 A moto vai com chave, reserva, manual Entrega pra qualquer lugar do Brasil Por quanto, Leandro? Por apenas 35 centavos no pacote promocional Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui Fixado no primeiro comentário Olha a quilometraim da moto A moto é nova, meus amigos 26 km rodada Não perde essa oportunidade A ação válida para todo o Brasil, tá bom? Clica no link que tá fixado no primeiro comentário Que tá aqui na descrição desse vídeo Boa sorte a todos Eu descobri que eu posso ser preso Por estar andando com a moto desse jeito aqui Sem placa Essa semana tá rolando um vídeo na internet Que eu vou mostrar pra vocês Uma delegada falando Que foi aprovada uma lei Que dá cadeia Vai direto pra cadeia Foi pego sem placa Vai pra cadeia Ou com a placa tampada Acredita, Jumili? Não tem fiança E não tem fiança Caramba, é bem horrível isso daí Porque tipo assim, né? Porque eu já vi pessoas andando Tipo com um cadeado Entendeu? É, tem gente que amarra a verdade aqui Aí quer dizer Tipo, a pessoa tá trabalhando Tá com um cadeado lá, né? Vai, a polícia para e diz assim Não escorregou Será que vai pra cadeia do mesmo jeito? Que vai Mesmo com cadeia É lei Tá tampando a placa Ou tá andando sem placa É cadeia Segundo vídeo que eu vi na internet Que tá circulando aí por todo canto Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma delegada falando, galera Que vai pra cadeia Foi pego sem placa Vai pra cadeia Então, já tava certo Eu ir hoje pra pista com a moto Fazer o vídeo pra vocês Testando ela na pista sem o filtro Mas por esse motivo Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Não vai dar pra eu ir Eu vou ter que esperar um pouco mais Receber a placa pra fazer esse vídeo Agora eu vou colocar aqui a tela pra gravar E vou mostrar a delegada A delegada falando Sobre essa nova lei Que foi aprovada Lei 14.562 Tá certo? O vídeo vai estar aqui no cantinho Bom dia, pessoal Meu nome é Madeleine Dike Eu sou delegada de tubular da Daniel Campos E hoje eu quero trazer uma informação Muito importante pra você Ou pra pessoas que você possa conhecer No dia de hoje foi publicada A lei 14.562 Que torna crime inafiançável A condução de veículo automotor Ou seja, moto, carro, carreta No trânsito sem placa Ou com sinais de identificação adulterados Esse crime é muito comum E as pessoas acham que isso é normal Então se você conhece alguém Que tá andando sem placa Explica pra essa pessoa Que ela tem que regularizar a situação Porque se ela for conduzida Pra delegacia Ela será autuada em flagrante E o crime não desafia Deixa eu pausar aqui Eu quero saber No meu caso Que recebi a moto Tô pra receber a placa Porque tá demorando, né? Pra eu ir lá Receber a placa Fazer a vistoria Eu tenho que ficar com a moto guardada Duas semanas Não posso andar de jeito nenhum Verdade No meu caso E se fosse uma moto de trabalho, né? Tipo assim Que precisasse de trabalhar Que a pessoa comprou Porque a pessoa compra Já tá demorado Pra entregar a moto, né? Aí o cara espera Espera, espera Pra receber a moto Aí recebe a moto Aí depois agenda No Detran Agenda pra duas semanas depois Tem que esperar mais E o cara que tá precisando da moto Pra trabalhar Me fala Como é que fica O cara que pegou a moto nova Zera Se eu for parar desse jeito aí Com a moto sem placa Eu vou ser preso então Certo que aqui Tá sem traseira também, né? Mas se fosse o caso De estar só sem a placa É, porque eu tô mais errado ainda Porque eu tô sem traseira, né? Isso aí É um negócio meu Tô falando aqui Na forma geral Vamos continuar o vídeo aqui Mostrar pra vocês aqui Vamos continuar Explica pra essa pessoa Que ela tem que regularizar A situação do veículo Porque se ela for conduzida Pra delegacia Ela será autuada Em flagrante E o crime Não desafie a fiança Tá certo? Então atenção Regularize seu veículo Pra você não passar Por essa situação Chama atenção ainda Pras pessoas que fazem Aquisição de motos Em leilão Motos que são adquiridas Para reaproveitamento De peças Mas ao invés de regularizar Essas motos letrã Essas pessoas passam A circular nas ruas Com essas motos Isso também Segundo a interpretação Da lei Que é muito nova Como eu disse Acabou de entrar em vigor Ela pode ser empadrada No crime Porque a lei diz Trafegar com veículos Sem a identificação E essas motos Não tem identificação Fique atento Porque como eu disse O crime É inafiançável Se você for conduzido Você será Encaminhado Ao sistema penitenciário Às vezes até por desconhecimento Como vocês viram aí A delegada falando Isso é verdade Tá em todo canto Tem gente comentando Na postagem que eu vi Falando que é fake Isso é fake Não é verdade Mas é uma delegada Falando Eu pesquisei É delegada de verdade E também a lei Tu pesquisou A lei não Não pesquisei Dá pra pesquisar Pelo número Pesquisei Vai Pesquisa no teu celular Ou no meu Vai no teu Deixa eu pegar o meu Pega o teu aí A gente vai pesquisar essa lei Foi essa semana Que essa lei Foi aprovada E também Em uma página De notícia Aqui da cidade que eu moro De Itaitinga É Postou Eu vou mostrar aqui pra vocês Já achou? Já Já achou a lei? Caraca Mostra logo aí Vai Lei 14.562 Ó Lei número 14.562 26 de abril de 2023 Que Criminaliza A conduta De quem Adutera O sinal Identificador De veículos Não considerados Automotores Como Rebox E semi Rebox Então Tá errado É né Então tá errado É pra Rebox E semi Rebox Aí tá falando Que é pra Rebox Será que ela se confundiu A delegada? E aí Eu posso andar assim Ou não posso? Tá vendo Aqui no Google Ó Pesquisando Tá falando Que é pra veículo No site do Gov Ó Vou apertar aqui Gov Ó Foi publicada aqui Será que ela se confundiu? E o número O número da lei Tá como aí? Pois é Eu vou ver o número 14.5002 Peraí Ó Tá aqui ó 14.562 14.562 É isso É isso É isso Ela pode ter se confundido Então vai tá errado Aí no Google Ou então Será que eles vão poder Usar essa lei também Para essas motos? Porque ele tá falando Não automotores E ela falou Automotores Né? Aí já não sei Comenta aí sua opinião O que você acha E eu tava falando pra vocês Que uma página né De notícia daqui Da minha cidade Da minha cidade Também postou Vou mostrar aqui Pra vocês agora Ó Até aparecer aqui A página A publicação Entrei Já apareceu Uma publicação Da página Eu vou gravar a tela E vai ficar aqui do lado Ó Deixa eu ver aqui Nas publicações Vou abrir aqui ó Foi postado hoje Há quatro horas atrás Ó Dirigir veículos Sem placa Pode render Oito Anos de prisão Tá vendo? Caramba Oito anos De prisão Um monte de gente Aí roubando Fazendo um monte De coisa errada Aí o cara Que tá sem placa Vai ser preso Vai ficar oito anos Preso com quem roubou Quem matou Sei lá né Meu Deus do céu Tá vendo ó E botou o vídeo Da mulher Tá aqui o vídeo Da mulher E tu falou Nessa publicação Meu Deus Fico até nervoso agora Eu comentei Eu comentei Clica aí Pera aí Deixa eu procurar Tá aqui ó Meu comentário E eu que comprei A moto agora E não recebi A placa ainda Mas já paguei Todas as taxas Não posso andar Sem placa Por enquanto Tem um prazo Pra moto nova Ele falou Mas não tem mais prazo Não Agora Tem que sair da loja Direto pra receber a placa Mas como é que receber a placa Você tem que esperar O prazo do Detran Meu Deus Essa história Tá muito estranha Quer dizer que a pessoa Vai ter que botar a moto Na cabeça E sair andando com ela É Tem que buscar na loja E sempre não reboque Quem tá pegando a moto Sem placa Porque fala que tem que ir direto Pro Detran Pra ir emplacar E chega lá Não tem placa Não sai o documento Na hora também né Eu acho que isso é uma jogada Pra pessoa já comprar a moto Emplacada Sabia? Pode ser Pode ser Pra deixar o pessoal com medo né Na verdade E tem o vídeo O vídeo e tem esse daqui também ó Ah Bloco Espalhando aí A moto é um sacrifício grande né Pra comprar Pra comprar Porque eu sou de Taitinga Eu moro em Taitinga Mas o Detran Porque lá nesse que o Leandro faz Já é tudo lá Não precisa ir pra outro canto Entendeu? Já é tudo lá Entendeu? É isso Então galera Vai ficar pra terça-feira Tá bom? O vídeo Quando eu emplacar a moto Terça ou quarta-feira Eu tô gravando um vídeo Da moto sem um filtro na pista Beleza? Não vai ser o próximo vídeo Como eu falei no vídeo passado Esse vídeo aqui É explicando pra vocês O que tá acontecendo Nessa semana Esse vídeo circulando Falando que vai preso Quem andar com a moto Sem placa Ou tampado Agora deixa sua opinião aqui Eu não sei mais de nada No Google fala uma coisa A delegada fala outra Na página daqui da cidade Fala outra coisa Eu não sei Tô mais perdido que sei lá o que Então deixa sua opinião aqui no vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Se inscreve Se não for inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos Vamos encerrando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Fui